Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma partida de Domination na Firing Range Foi uma partida em que eu joguei muito bem e achei que valia a pena postar Eu fiz um gameplay bastante agressivo, como eu não fazia há algum tempo já E espero que vocês gostem Um dos motivos pelos quais eu estou postando esse vídeo é pra mostrar pra vocês o que está acontecendo quando eu tento gravar com compressão Vocês estão vendo esse quadriculado na tela, né? Então, normalmente eu gravava sem compressão e isso faz com que o arquivo fique imenso Por imenso eu quero dizer, tipo 1 giga pra cada minuto de partida E aí isso estava acabando com o meu HD, estava ficando sem espaço direto O meio quilo foi lá, me ensinou como gravar com compressão E o problema é que agora quando eu gravo com compressão aparecem esses quadriculados na tela Eu já tentei diversos tipos de arquivo E diversos, como se diz, tipos de tamanho pro arquivo, né? Ou seja, o Kbps, né? Quantos Kbytes por segundo o arquivo vai ter E sempre fica com o quadriculado Alguns formatos com mais, outros com menos Mas, em geral, fica com o quadriculado Eu queria saber de vocês que manjam de vídeo o que eu posso fazer pra melhorar Eu tô achando que isso aí é falta de computador Porque o meu computador já tá antiguinho Ele é um Core 2 Duo E4500 A placa de vídeo é uma GeForce 8600 E acho que o problema tá principalmente na parte da memória RAM Eu tenho só 2GB de RAM Na verdade, eu fui comprar ontem mais 4GB E a loja tava fechada E eu não vou no shopping comprar RAM porque vai ser uma facada E eu também tô com preguiça de ir até o centro da cidade Mas, enfim, queria saber de vocês Se vocês manjam disso Quem souber, por favor, deixa aí nos comentários a sugestão Pra eu poder ficar sem os quadriculados Claro que, enquanto eu não descubro Eu vou gravar vídeo normal, sem ser comprimido, sem compressão Pra não ter esses quadriculados Esse, como esse esse, eu tô postando de propósito com os quadriculados Pra ter a ajuda de vocês aí É... que mais? Bom, ontem, o idealizador aí da Compare Games deu uma passada aqui em casa A gente ficou jogando Mortal Kombat Num controle muito legal Ele comprou um controle arcade, que é uma plataforma imensa Vem 2 arcades Juntos na mesma plataforma É um negócio feito aí artesanalmente O... o cara que vendeu pra ele faz sozinho em casa E é perfeito o controle Eu devo vir com um review dele mais pra frente Tirar umas fotos aí, contar como é que funciona Bem legal e... A facilidade de fazer comando num jogo de luta naquele controle é... É imensa, bem melhor do que fazendo controle normal, claro Bom... Além disso, eu tô com um controle dele também emprestado Que é o novo controle do Xbox, né? O... o Silver Em que os botões, eu não sei se vocês viram... o AB, o X e o Y não são mais coloridos Eles são em tons de cinza E o principal é que o direcional digital Ele não é mais aquela coisa ridícula que é do Xbox normal É um direcional digital, de fato, decente Funciona direitinho Quando você aperta pra direita, você vai pra direita Você não vai pra... diagonal pra cima Diagonal pra baixo E... ficou bem legal Eu vou trazer um review pra vocês aí Eu só quero usar ele mais um pouquinho Pra poder... Realmente vir com uma opinião formada Uma opinião bem feita É... Eu não separei nada pra falar no resto do vídeo Então o que eu vou falar um pouco é... Pessoal, no meu último vídeo em que eu perguntei o que iria ver Pediram, em geral, por Mortal Kombat Por mais Black Ops Bastante gente pedindo pra colocar MW2 É... pessoal perguntando por que que eu não tava jogando Algumas pessoas pediram pelo Alan Wake E... é isso que eu vou fazer Eu vou mostrar um pouquinho de Alan Wake Vou trazer mais Black Ops, claro Vou trazer bastante Mortal Kombat pra vocês E teve gente também perguntando do portal Portal eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar bastante co-op pra vocês O problema é que eu dependo da PSN pra poder mostrar co-op Porque eu vou mostrar o co-op jogando com o MX Diggan E ele só tem no computador Ele não tem pra... ele nem Play 3 tem né Então o que eu vou fazer é o seguinte Esperar voltar a PSN Quem tem o Portal 2 no Play 3 pode baixar de graça O portal pelo Steam Então eu vou esperar voltar a PSN pra pegar de graça o jogo E basicamente é isso O gameplay aqui tá complicado pra eu assistir e comentar ao mesmo tempo Porque ele tá travando na minha tela Mas... vocês viram que eu tô jogando de forma bastante agressiva Tô usando o AK-47U com... AK-74U, desculpa Com Dual Mags Eu tô usando com Dual Mags Porque eu não queria usar o Extended Mags Pra poder ter munição em dobro E assim não precisa do Scavenger Novamente Eu tô usando o AK-74U com Dual Mags Pra ter o dobro de munição E com isso não tem necessidade de usar o Scavenger Pra poder usar outra coisa no Perk 1 O que eu tô usando é o Hardline Ainda não é o Hardline Pro Porque eu preciso... aí... Deixar meus companheiros de equipe Pegarem bastante Care Packages Que eu chamar Esse grupo que eu tô jogando aí De jogadores São pessoas que tão na minha lista É... O Mipanic Ele joga frequentemente comigo E com o MX Digans Eles devem ter visto já ele jogar com outras pessoas E o resto são pessoas que... Eu chamei aleatoriamente aí Tirando o Leonardo também Que foi uma pessoa que pelo MSN Eu falei ó... Vou jogar Você quer? Aliás ele que me pediu pra... Pra jogar eu falei Bom... Já tô indo Deixa eu... Eu terminar de preparar meu almoço Que eu vou jogar aí E no fim das contas Acabou sendo uma partida bastante interessante Porque vocês veem que eu já chamei aí... Dois Blackbirds Chamei um Dogs já E... Tô na iminência aí de pegar mais um Dog Fiquei meio desesperado nesse momento aqui Porque eu fiquei sem munição Sorte que tinha Blackbird no ar E eu consegui ver se eu poderia pegar ou não essa arma Porque tava num local muito aberto ela né Eu... Normalmente eu não teria saído correndo de costas pra pegar a arma Como eu vi que não tinha inimigo em volta Eu fui lá, corri e... E peguei Graças ao Blackbird Como meu time tá... Jogando muito bem aí o... E o inimigo coitado tava jogando bem mal A gente conseguiu chamar muito Dog E eu tive que esperar bastante tempo pra conseguir chamar esse Dog de fato Tive que ficar... Segurando ele aí na mão E o que aconteceu é que o pessoal do time adversário acabava fugindo Entravam pessoas novas E aí vocês veem que... Que varia muito quem tá no time adversário E... Tem esse maluco apelão aí O cara... Escondidinho ali em cima daquela... Daquela pedra Com granadeira Mas enfim... A gente aguenta e... E dá uma unada geral nesses... Nesses caras de granadeira Felizmente Até teve uma hora que eu peguei uma arma com granadeira no chão Quando eu tava explicando pra vocês Que eu fui lá no... No campo aberto pegar Porque eu tava com Blackbird e vi que não tinha ninguém em volta Enfim Peguei uma arma Tinha granadeira Eu devia ter usado mesmo Que meu... Robô granadeira Usa de volta Pro cara ver o que que... O que que é experimentado... Do próprio veneno Tem mais é que usar mesmo E... A partida tá chegando no fim Queria agradecer o pessoal aí O meu número de inscritos subiu muito nos últimos dias Espero que continue assim É... Eu tô louco aí pra virar... Partner Vamos ver como que... Isso corre Porque eu percebo que no Brasil Só tem um jogador de videogame que é Partner Que é o Guilherme Gamer E os vídeos dele de jogos não são monetizados Normal isso, beleza E é o que eu gostaria de fazer isso comigo Também é o que não for de jogo Não... Não monetizar Porque você não pode E aí eu fiquei reparando que enquanto eu pesquisava Sobre isso eu vi que tem muito gringo com vídeo de jogo monetizado E eu fiquei tentando entender porquê Eu não sei se o YouTube ainda tem uma política diferente pros americanos E pros europeus do que tem pra cá Ou se esses gringos estão fazendo alguma coisa diferente Eu vou tentar entender realmente E... A partida aí tá... Tá bem no finzinho Vocês veem que meus dogs no fim de partida dão uma... Uma bela detonada E eu vou deixar aí vocês acompanharem o finzinho da partida Agora que eu já agradeci E que eu terminei os meus comentários Bom, isso aí pessoal Valeu Falou Falou